E aí, gente? Bem-vindo a mais um vídeo do Fakkan de Mecânica 2. Nesse vídeo a gente vai continuar a matéria de choques. Então, nesse vídeo a gente vai ver o quê? Teorema do Momento dos Impulsos. Os objetivos do vídeo são relacionar o momento do impulso com a variação do momento angular. Então, vamos começar definindo o momento dos impulsos. Se vocês lembrarem bem da matéria de Mecânica 1, vocês vão ver essa forma e vocês vão perceber que ela é exatamente igual ao momento de uma força, só que em vez do F é um I, que é o impulso. Isso ocorre porque o impulso, se vocês lembrarem do vídeo anterior, ele vem de uma força que age sobre os corpos durante um período curto de tempo, durante o choque. Então, ela vai agir de forma semelhante à força, alterando a velocidade, com o Teorema da Resultante dos Impulsos. E no Teorema dos Momento dos Impulsos, ela vai alterar a rotação do sólido. Então, agora vamos ver o Teorema do Momento dos Impulsos. O que ele fala? Que a variação do momento angular é igual ao momento resultante, em relação a um ponto O que você escolher. E isso também vai ser igual a esse termo grande aí, Mg menos O, que é a distância do centro de massa até o ponto que você escolher. Produto vetorial, ΔV, mais o momento de inércia, vezes a variação do momento angular. Se vocês considerarem que O é igual a G, aquele termo vai cortar e o momento só vai alterar a velocidade angular. Mas isso vai depender do exercício que for ser mais fácil para você escolher. Mas vamos fazer um exercício para conseguir explicar melhor como se aplica isso. Bem, tá lá. Isso é uma questão de uma prova antiga de mecânica 2. A barra homogênea é delgada a B, de massa M e comprimento L. Está apoiada em sua extremidade A sobre um suporte sem atrito e efetua rotação no sentido horário, sem que haja perda de contato com esse suporte. Quando ela está na iminência de se chocar com o anteparo D, possui velocidade angular, ômega, menos ômega K. Com respeito ao sistema de coordenadas representando a figura, Sabe-se ainda que C é o ponto da barra que entra em contato com D, que o choque ocorre sem atrito com o coeficiente de restituição E igual a meio. E que imediatamente após o choque a barra possui velocidade angular nula. Nessas condições, solicita-se para a barra B desenhar o diagrama de forças impulsivas, obter velocidade de centro de massa depois do choque e obter os impulsos reativos em A e C. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui com o item A. Ele pede diagrama de forças impulsivas no instante do choque. Então, desenhando aqui a barra, que durante o choque vai estar na horizontal. O desenho não está em escala, tá gente? Beleza? Então, aqui o ponto G, C e o ponto A aqui no começo da barra. Y, X. Durante o choque, a barra vai ter contato com o anteparo no ponto A e no ponto C. Então, vão ser nesses pontos que vão rolar impulsos. Em C, o choque vai ser frontal. Então, só vai ter um I aqui para cima, que eu vou chamar de IC. E no ponto A, a gente não tem como saber. Porque, né, não tem como saber. Então, a gente vai ter que considerar que vai ter um impulso aqui para cima. Um IAY e um IAX. E é só isso, para o A. Agora, para o B, ele pede a velocidade do centro de massa logo após o choque. Duas informações importantes. O anteparo não se mexe. Então, VD Velocidade do ponto D Antes do choque vai ser zero. E depois do choque Vai também ser zero. Então, o que a gente pode fazer? Na forma da hipótese de Newton Se vocês lembrarem As velocidades que rolam lá Vão ser VC' VC VD E VD' Só que VC A gente consegue achar com a fórmula Do campo de velocidades E VD e VD' vão cortar Então, só vai sobrar uma incógnita VC E a gente vai fazer isso para encontrar A velocidade De VD' Então, vamos lá Hipótese de Newton Não, não quero saber do Natal Não, não quero saber do Natal É A hipótese de Newton Vai ficar o quê? Vs Vc' Menos VD' Vezes N Vou a menos Z VC Menos VD Vezes N Isso aqui corta Isso aqui corta E o N se vocês olharem na figura vai ser J que vai ser perpendicular ali ao plano de colisão de C e D bem, então vamos lá primeiro vamos calcular o Vc Vc vai ser o que? vamos fazer em relação ao ponto A, Vc vai ser igual a Va mais menos ωk C menos A Va vai ser zero então Vc vai ser igual menos ωk C menos A da figura ele dá ali vai ser 3L sobre 4 I então vai ficar igual a menos 3ωL sobre 4k com I dá J então a gente tem o Vc então abrindo aqui a fórmula vai ficar o que? Vc' Vc' J vai ser igual a menos E que é meio vezes Vc que vai ser menos 3ωL sobre 4 J vezes J então Vc' vai ser igual a 3ωL sobre 8 agora que a gente tem o Vc' se a gente usar de novo a fórmula de campo de velocidades a gente consegue achar o Vg' então Vc' vai ser igual a Vc' mais ω' G menos C só que ele fala enunciado que depois da colisão a velocidade angular é zero então isso aqui é zero então quer dizer que Vg' vai ser igual a Vc' que vai ser igual a 3ωL sobre 8 J beleza? beleza então vamos para o C ele pede no C os impulsos em A e C então para isso vamos ter que aplicar o teorema no resultante dos impulsos que é M variação da velocidade de zentro de massa Vg' menos Vg igual aos impulsos resultantes que vai ser Iaxi mais Iay mais Ic J que vai ficar o que agora? M Vg' a gente pegou ali em cima vai ficar 3ωL sobre 8 menos Vg Vg antes da colisão vamos usar a fórmula do campo de velocidades vai ficar vai ficar Vg igual a VA mais menos ωK G menos A VA é zero então Vg vai ser igual a menos ωK G menos A L sobre 2 I então vai ficar menos ωL sobre 2 J beleza? então vai ficar menos menos ωL sobre 2 J igual a Iaxi mais Iyc mais Ic J então como o lado esquerdo não tem I tudo que tiver no lado direito também vai ter que zerar que tem I a soma então só tem o Iaxi quer dizer que Iaxi é zero que vai dizer que vai sobrar M 3 ωL sobre 8 mais ωL sobre 2 igual Ia y mais Ic isso aqui vai ficar igual ao que vai ficar igual 2 6 7 sobre 8 7 sobre 8 M ωL igual I tchu 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 e essa vai ser a nossa equação 1 agora a gente precisa de outra equação que a gente vai tirar do teorema do momento dos impulsos TMI que fala o que? delta H vamos escolher um ponto sei lá vamos escolher o A que como a velocidade é zero no começo vai facilitar na sua vida delta H A vai ser igual a M G menos A delta V A e A desses delta ω igual a momento em relação ao ponto A vamos pegar aqui cada pedaço por parte vamos primeiro calcular o delta V A delta V A vai ser igual a V A' menos V A o V A é zero então vai ficar só V A' como a barra não rotaciona depois do choque o V A' vai ser igual a V C' que vai ser igual a V G' que a gente já tem também que é 3 ωL sobre 8 J beleza o que mais? a gente precisa do I A o I A vai ser igual ao I G mais M L sobre 2 ao quadrado o I G é tabelado né ML quadrado sobre 2 eu recomendo decorar isso ML quadrado sobre 4 que vai ficar ML quadrado sobre 3 beleza então delta V A e A delta ω vai ser igual ω' menos ω ω' é zero porque a rotação é depois do choque então vai ficar menos ω aqui vai ficar menos menos ωK vai ficar só ωK e sobrou o momento em relação ao ponto A MA então vamos aplicar a fórmula no ponto A vai ter o I AX e o I AY vai ficar A menos A I AX I mais I A Y J E AX é zero né a gente já viu só que aqui também dá zero então vai zerar tudo mais no ponto C vai ficar C menos A e C J então MA vai ser igual a C menos A vai ser que nem está escrito ali né ele dá três áreas sobre quatro I e C J então vai ficar o que? três áreas sobre quatro e C I com J dá K agora vamos colocar tudo isso na fórmula delta H A igual M G menos A L sobre dois I delta V A vai ficar aqui que a gente viu três ômega L sobre oito J mais I A I A vai ser M L quadrado sobre três e delta ômega vai ser só ômega K isso aqui vai ser igual a MA que é três L sobre quatro e C K bem aqui a gente já pode cortar o o que? vai cortar o L né vou cortar já o L aqui que é preguiça né vai ficar igual o que? três M ômega opa não peraí esse L aqui não corta fiz bosta esse L não corta é só um dos L's tá 3M ômega L sobre 16 mais M ômega L sobre 3 igual a 3 sobre 4 e C se a gente tirar aqui o MMC vai ficar 3 vezes 3 M ômega L mais 16 M ômega L igual a 3 vezes 3 vezes 4 sobre 16 tudo isso sobre 16 e C corta a carta então vai ficar aqui M ômega L vezes 9 mais 16 dividido por 9 vezes 4 é igual a Ic então Ic vai ser igual a 25 sobre 36 M ômega L então encontramos Ic agora falta o IaY que a gente vai achar substituindo o Ic na equação número 1 então vai ficar 7 sobre 8 M ômega L igual IaY mais 25 sobre 36 M ômega L então o IaY vai ser 13 sobre 72 M ômega L então a gente achou todos os impulsos e acabou o exercício valeu falou e isso é tudo PPPPP pessoal